A equipe da TVLW esteve na manhã desta segunda-feira na Prefeitura Municipal de Arco Verde, onde foi assinado um projeto de lei ordinária pelo atual prefeito Elton Maciel. A Câmara de Vereadores de Arco Verde, aqui do Estado de Pernambuco, aprovou esse projeto de lei para o Poder Executivo, projeto qual tem o objetivo da complementação da parcela da União do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o FUNDEP, nos quais os recursos a serem recebidos serão em decorrência das decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno, visando assim um pagamento da parcela de 60% desse montante aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono vedada a incorporação na remuneração. E os 40% serão investidos na gestão municipal, onde será encaminhado para a educação.